Hoje eu quero compartilhar com você como a minha vida deu mais um salto em direção à prosperidade quando eu comecei a utilizar a frequência 888 da prosperidade. Primeiro eu quero esclarecer que eu não sou numeróloga, eu não sou especialista no assunto, mas a gente sabe que o ano de 2024 é um ano 8, é um ano que se você somar o 2, 0, 2, 4, 2, 2 com 4 dá 8 e eu fui atrás para tentar descobrir um pouquinho mais sobre isso e de que maneira o número 8 impacta sobre os nossos resultados, sobre a nossa vida e que portanto a gente pode utilizar isso a nosso favor. Sempre que a gente entra em fluxo com o universo, tudo fica mais facilitado. A gente pode escolher nadar contra a corrente ou a favor da corrente. Quando você está no fluxo, quando você está caminhando como o mundo está caminhando, como as coisas estão acontecendo, fica muito mais fácil aproveitar as oportunidades e elas acabam colaborando com o teu sucesso e com a tua felicidade. Aí eu saí fazendo as minhas pesquisas sobre o número 8 e de que maneira ele está associado à frequência da prosperidade. Ele é muito associado tanto na numerologia quanto quando a gente começa a pesquisar um pouco sobre a cultura chinesa, esse número é um número muito significativo lá. Bom, na numerologia, entre outras coisas, se você pensar no número 8, ele é o símbolo do infinito deitado que nos lembra infinitas possibilidades para a nossa vida. E quando a gente fala de infinito, a gente está falando em múltiplas riquezas, em múltiplas possibilidades, em caminhos que se abrem e que continuam e que não têm fim e que se perpetuam. Na cultura chinesa, ele é considerado um número de sorte que traz sucesso nos negócios devido à pronúncia que eu não vou me arriscar fazer, tanto do número 8 quanto a palavra prosperidade tem um som parecido e por isso os dois são associados. E com essa simbologia na mente, a gente pode potencializar os resultados que o número 8 podem trazer para você e hoje eu vou te ensinar um exercício prático com 8 frases de prosperidade que você vai repetir durante 8 dias seguidos para que você possa aproveitar a energia do 8 a seu favor, já reprogramando a tua mente com as frases certas, com as ordens certas, dando os devidos comandos para o teu subconsciente e aproveitando a energia do 8. Mas antes disso, eu resolvi, além de saber como é que é na cultura oriental, eu decidi dar uma pesquisada, e o 8 na Bíblia? E para a cultura cristã, será que o 8 é um número significativo também? E eu achei muita coisa curiosa em relação ao 8. Por exemplo, eu não sei se você sabe, o 8 é o símbolo da eternidade, de uma nova era, de uma nova época e ele aparece 63 vezes na Bíblia. Ele é o número de Jesus Cristo, é o símbolo da ressurreição. E onde está isso? Lá em Levítico 23, 11. A ressurreição de Jesus Cristo foi no primeiro dia da semana, cumprindo o simbolismo da oferta de primícias. 1 Coríntios 15, 20, que era ao seguinte dia do sábado, que também é o oitavo. Então, o oitavo dia foi exatamente esse dia aí da ressurreição. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito no dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Isso está em Levítico 23, 11. O número passou a representar a ressurreição, depois do sétimo dia da lei, veio o oitavo dia, que era o dia da graça. Na arca de Noé, foram salvas oito pessoas. Está lá em 1 Pedro 3, 20. Os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quanto a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, oito almas, se salvaram pela água. Deus destruiu os maus e começou uma nova era com oito pessoas. Por isso, oito é também o número da salvação. Os primogênitos eram consagrados a Deus no oitavo dia. Olha que curioso. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas. Sete dias estarão com sua mãe e a oitavo dia mos darás. Isso está em Êxodo 22, 29 e 30. Oito é o número do Novo Testamento. Representa um novo conserto ou uma nova aliança? Oito autores escreveram o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Tiago, Pedro e Judas. Então, quanta coisa ligada ao número oito que eu desconhecia e comecei a pesquisar. Circuncidaram Jesus Cristo no oitavo dia. Isso está lá em Lucas 2, 21. E quando os oito dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Lucas 2, 21. Então, nós temos várias simbologias ligadas ao oito, que é, se a gente desenhar o número oito deitado, o símbolo do infinito. Portanto, quando você potencializa o oito, quando você utiliza o oito de maneira poderosa, então nós vamos usar o oito, que é o símbolo do infinito, que é o número que para os chineses é representado como o número dos negócios. É o primeiro dia depois dos sete dias na Bíblia. Nós vamos usar esse número como o número que é o número ligado à prosperidade e abundância. Nós vamos usar esse número, que também é o somatório de 2024, dois, 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 quatro, dá oito. E nós vamos usar oito frases de prosperidade. Então, a gente tem aí a técnica oito, oito, oito. Onde a gente vai potencializar esse número para que ele tenha mais resultados. Porque três vezes, oito, oito, oito. Porque três é um número também muito simbólico. Pai, filho e Espírito Santo. I, Diego e Super Ego. A Trindade Santa. O trio que trabalha a mente. Então, nós temos várias simbologias também para o número três. Por isso, nós vamos usar o oito, 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 três vezes. Vamos utilizar oito frases que você vai repetir durante oito dias. Pode repetir mais de oito? Pode, mas no mínimo oito dias para você fazer essa ancoragem com o número oito na sua mente. Que frases são essas? Eu vou colocar as frases aqui embaixo, porque aí você não tem que decorar agora. E eu vou querer que você fale essas frases junto comigo. Então, nós vamos falar em voz alta. Porque quando a gente fala em voz alta, a voz reverbera no ambiente. E tem um poder muito maior. E por isso, ela chega mais forte no teu subconsciente. Que é quem vai fazer com que essa ordem dada pelo teu consciente possa virar realidade. Eu quero fazer uma ressalva importante. É possível que na hora que você diga as frases, o teu subconsciente diga assim, Ah, isso é balela. Imagina, isso não é verdade. Essa frase não é real. Isso não tem nada a ver com a minha realidade. Não dá bola para esse tipo de pensamento que pode estar te sabotando. Deixa ele passar como nuvem e continua repetindo as oito frases. Vamos lá então. Primeira frase. Eu sou um imã para a abundância. Repete comigo. Eu sou um imã para a abundância. Segunda frase. A prosperidade flui facilmente para mim. Repete. A prosperidade flui facilmente para mim. Terceira frase. Cada dia traz novas oportunidades financeiras. Cada dia traz novas oportunidades financeiras. Quarta frase. Sou grato pela riqueza em minha vida. E as mulheres. Sou grata pela riqueza em minha vida. Quinta frase. Minhas ações atraem riqueza e sucesso. Vamos lá. Minhas ações atraem riqueza e sucesso. Sexta frase. Confio no fluxo da prosperidade universal. Confio no fluxo da prosperidade universal. Sétima frase. Estou aberta a receber abundância de todas as formas. Estou aberta a receber abundância de todas as formas. E oitava frase. Minha gratidão atrai mais prosperidade a cada dia. Minha gratidão atrai mais prosperidade a cada dia. Você vai adotar essas frases como parte da sua rotina diária. E você vai observar a energia do número oito. Transformando a sua realidade financeira. Trazendo mais prosperidade. Trazendo mais riqueza para a sua vida. Então você vai repetir durante oito dias. Se possível oito vezes cada frase. Porque aí você aciona muito mais o mantra oito, oito, oito. E você consegue conectar com toda a prosperidade. É mágico? Não. A gente não está falando de magia. A gente está falando de dar ordens para o teu subconsciente. A gente está falando de reprogramar o teu subconsciente. Que normalmente repete. A minha vida não vai dar certo. Não tem jeito que é só dívida. Tudo fica cada vez pior. A minha vida só anda para trás. As coisas não funcionam. No lugar de você ficar dando esse tipo de ordem. Que o teu consciente dá para o subconsciente. E ele como bom marujo disse. Eu desejo uma ordem capitão. Que tal começar a dar ordens do tipo. Eu sou um imã para abundância. A prosperidade flui facilmente para mim. Cada dia traz novas oportunidades financeiras. Sou grato pela riqueza em minha vida. Minhas ações atraem riqueza e sucesso. Confio no fluxo da prosperidade universal. Estou aberto a receber abundância de todas as formas. Minha gratidão atrai mais prosperidade a cada dia. Não é que o dinheiro vai sair chovendo na sua conta não. Mas as oportunidades vão começar a pipocar. E como você deu as ordens certas. Você vai estar atento a essas oportunidades. Você vai agarrar. Vai colocar em prática. E a sua vida vai ficar cada vez mais próspera. Eu quero que você escolha uma dessas oito frases. A que fez mais sentido para você. A que reverberou com mais força dentro do teu coração. E você vai escrever aqui embaixo nos comentários. E você vai pegar esse vídeo. Você vai mandar para oito pessoas. Para que você continue fortalecendo o mantra oito. O número oito. Para que mais energia de prosperidade possa se espalhar ao seu redor. E quanto mais você doa. Mais você recebe também. Estou muito feliz de poder ter colaborado com você. Vamos seguir juntos então no 888. Para que a gente receba todas as bênçãos que Deus tem para nós. Porque Deus é a paz soltudo por nós. E ele faz questão de nos dar presentes. E ele só não dá quando a gente não está aberto para receber. Combinado? Te encontro em breve no próximo vídeo. Até lá. Quando a gente reprograma nossos pensamentos colocando a gratidão como método que vai gerar a transformação. As portas começam a se abrir no universo para nós. É como se a nossa conexão com Deus, com o Altíssimo, com o Universo ficasse fortalecida. E aí você está preparado para receber as bênçãos que a vida tem para você. E tudo isso você vai conseguir na Maratona da Gratidão. Você só precisa garantir a sua vaga. Vai ser muito transformador. Vai ser muito maravilhoso. Vai ser muito abençoado. E eu estou muito feliz porque o universo deu um jeito desse meu vídeo cair na sua mão. E você vai ter oportunidade de participar da Maratona da Gratidão. Te espero lá.